Qual é a mensagem que você quer deixar pro mundo? Ah, eu quero deixar pro mundo que as pessoas tomem vergonha na cara. Eu vou falar isso por quê? Porque uma época eu tava jejuando sete dias e entrei no banheiro e fiz a atual biceno dentro do banheiro. E quando eu saí do banheiro nervoso, eu falei, senhor, mas eu tô jejuando sete dias. Eu tô jejuando, eu tô te adorando, eu tô te buscando, eu leio 30 capítulos da Bíblia por dia. Como é que eu fiz isso? Estando santo na tua presença. O Espírito Santo disse assim pra mim, eu te mostrei a verdade, você conhece o caminho e eu te dei a vida. Tome vergonha na sua cara, ninguém cai, você se jogou no pecado. Você deu lugar à carne aos seus pensamentos e aos seus olhares. A minha mensagem pro mundo é essa, Jesus abomina as nossas práticas e o nosso pecado. E lançará no inferno todo aquele que pecar, essa alma morrerá. Todo aquele que confessar a Jesus dos seus pecados, essa alma será liberta. A minha mensagem pro mundo é, se arrependam enquanto é tempo. Tomem vergonha na cara, rejeitem, neguem a si mesmo, renunciem à carne. O Léo Áquila perguntou pra mim, por que você conseguiu e eu não? Fiquei seis anos na igreja, eu falei, por que você não negou a si mesmo? Eu era uma cristão, eu falei, você não era cristã, você era evangélico. A mensagem que eu deixo pro mundo é, se arrependam de seus pecados, rejeitem o mundo, lutem contra si mesmo e andem no caminho de Jesus.